Pessoal, estou aqui no Fernando Papelaria e Informática com novidades, né? Vem um concurso de desenho aí e a Rê tá aqui comigo pra explicar um pouquinho desse concurso, né Rê? Tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite, né? Faz tempo, né? A gente gravou no comecinho do mês, né? É, mas estamos na metade, né? Então, assim, estava sentindo falta. Adoro! Eu também sinto saudade de vir ver as novidades, né? Saber mais. Que legal essa iniciativa do concurso, né Rê? Sim, nós iniciamos agora esse concurso de desenho pra estar incentivando as crianças, os adolescentes a ter criatividade, aquela imaginação. De estar fazendo aquele desenho mesmo na mão, pintando, pra desenvolver mesmo a criatividade da criança, né? Já que hoje, assim, geralmente vai lá, imprime, né? E já tá pronto o desenho, isso, só acaba só colorindo ele, né? Que é legal também, né? Também é. Mas, assim, a gente tá, lançou esse concurso, né? Com esse objetivo, né? De estar mesmo aí incentivando, né? A criatividade aí das crianças. E como que vai funcionar? São crianças a partir de que idade, até que idade? São crianças, né? E adolescentes de 6 a 17 anos. Ah, que legal! Isso, né? Que estão estudando, né? Que estão matriculados na escola, então é dessa faixa etária, de 6 a 17 anos. E aí tem que fazer um desenho e colorir, é isso? Isso, é um concurso de desenho, né? Vai fazer o desenho, vai colorir ele, né? E aí a gente tem todas as regras, né? Tá tudo no Facebook, é só acessar a página do Facebook, que lá tá explicando, né? Todo o regulamento, como que tem que ser, né? Isso, pra estar participando, né? Tem que ter uma pessoa responsável, né? Que a criança, que o responsável tá ciente que a criança, né? O adolescente tá participando desse concurso. Se ganhar, a gente vai tá mostrando, né? Em todas as nossas redes sociais, né? Isso, então os pais também tem que tá ciente disso, né? Então, lá no Facebook tá todas as regras, isso. Tudo certinho de como tá participando. Que legal! E aí, o que que vai tá em jogo aí pra selecionar um ganhador? É um ganhador? Vai ser um ganhador, né? Do concurso, vai ter um ganhador. Aí vai ter uma equipe, né? Que vai tá avaliando o desenho, tudo certinho. Vai ter um ganhador. Aí o ganhador vai tá vindo até a loja pra retirar o prêmio. E vai ser uma mochila, um caderno e um lápis de cor pra ele aí continuar aí, né? Pintando, né? Pintando, desenhando. Continuar aí criativo, né? É, aí mais um detalhe. Tem que curtir a página, né? Do Facebook, do Fernando Papelaria. Mas assim, toda regra tá lá no Facebook. É só entrar lá no Facebook, ler direitinho, que tá tudo explicando, tudo certinho. É isso aí. Ai, que legal! Então, você aí que tem seu filho ou sua filha, né? De 6 a 17 anos, entra lá no Facebook, na fanpage da Papelaria, né? Pra saber certinho todas as regras do concurso e participe. Olha que legal, né? Além de você tá fazendo o seu filho aí soltar a imaginação, a criatividade, ainda tá concorrendo a prêmios, né, Rita? Sim, é super legal, né? Máximo! Adoro essas coisas, é muito legal mesmo fazer o pessoal participar mesmo, né? E aí, a pessoa vem até aqui pra retirar, então, os prêmios. Isso, vem até a loja pra retirar o prêmio. Aí também tá lá no Facebook, tá explicando, tem o endereço, tudo certinho, tá explicando também. Isso, show de bola! E ainda falando em criatividade, né, Rê? O que mais temos? Isso, falando em criatividade pras crianças, chegaram umas massinhas, uns jogos de massinha, uma máquina de fazer massinha, de fazer macarrão, de fazer flor com as massinhas, isso! É bem legal aí pra mãe tá brincando com a criança, né? É bem legal, chegou, aí se terminar a massinha, tem só a massinha pra tá vendendo separado. É, aí tem uns kits, eles vêm as forminhas, a faquinha pra criança tá, né, fazendo a forminha, recortando tudo certinho, vem um saquinho pra não secar a massinha. Chegou bastante coisa aqui pra tá incentivando aí as crianças a tá brincando, e eles adoram brincar de massinha, né? Até a gente gosta! Que delícia! E olha aqui, gente, tem várias opções, né, como vocês vão conferir aí nas imagens também, mas esse aqui é o top, né? Olha quanta coisa vem pra criança ficar brincando de massinha. Também é muito legal isso, né? A massinha vem aí já há anos e anos e anos, é uma brincadeira muito gostosa, que as crianças adoram, né? Pra dar de presente também, né? Isso, é o que eu ia falar, é uma opção também de presente, né? Às vezes tem os aniversários na escola, então fica super legal, né? Também tem um preço acessível, os brinquedinhos não é caro, né? Então fica super legal também uma opção pra dar de presente aí. Com certeza, né? A gente tem um monte de aniversário, né? Você na escola, o filho na escola tem sempre aniversário. Tá aí uma opção legal, que a criança vai adorar ganhar. Isso, e aí agora a gente vai começar a falar um pouco, assim, dos serviços, né? Que a Fernando Papelaria Informática presta, né? Toda a parte que a gente faz da manutenção de computadores, impressoras, tablets. E agora também a gente começou a fazer a manutenção em celular. Ai, que joia! Que máximo, porque celular é uma coisa que também, direto, a gente tá precisando, né? Isso, né? A gente teve técnicos que foi fazer curso, e então agora a gente começou também a fazer manutenção em tablets e celulares também. Olha que legal, gente! Fernando Papelaria Informática é uma loja completa, 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 completa. Aqui você já vai fazer de um tudo, né, Rê? Sim, vai fazer de tudo. Então, seu celular quebrou, seu tablet quebrou, pode estar passando aqui pra gente. A gente faz o orçamento, né, sem compromisso, passa o orçamento, aí aprovando que a gente vai fazer o conserto. Ótimo! Então, vem pra cá, vem conhecer, a loja tá ampla, lindíssima, né, Rê? Sim, né, aumentou, então muita gente veio conhecer, quem não veio ainda pode vir, né, vem correndo, né, vê as novidades aí, que a loja tá bem legal. É isso mesmo! Então, vem pra cá e venha conhecer tudo e venha participar também do concurso. Não esquece, hein, já vai já lá no Facebook, entra na fanpage do Fernando, papelaria e informática e participe, né, Rê? Sim, estamos esperando aí todo mundo participar do concurso. É isso aí! Rê, obrigada mais uma vez. Quer deixar mais um recadinho? Isso, eu quero falar assim também, né, que é dos serviços que a gente faz, né, pra não esquecer que a gente tem esse sistema Levitraz, a gente vai retirar, vai entregar, pode estar fazendo os pedidos aí, né, por todo... É, a rede social. Isso, por toda a rede social vai estar passando aí, né, os nossos contatos, o número do WhatsApp, o pelo Facebook, o Skype, então vai estar passando aí, você pode estar atendo essa comunidade de estar passando, né, Esses pedidos pra gente, pra gente estar atendendo aí todo mundo, tanto as pessoas físicas, nas residências, né, como as empresas, né, então... É, nossa, isso é bárbaro! A gente era aí, assim, esse recadinho que eu queria falar. Isso é bárbaro, porque hoje em dia na correria, né, muito mais prático você tá pedindo um orçamento, solicitando um serviço pro WhatsApp, né? Sim, hoje em dia tá todo mundo aí com o celular, né, tá sempre tá olhando aquela escapadinha no WhatsApp, vai lá, passa o pedido, né, então tem toda essa comunidade. E tá ligando também na loja, às vezes tem alguma dúvida, quer falar, né, por telefone mesmo. As vendedoras estão aqui pra tá atendendo e tá esclarecendo, né, os técnicos, todo o pessoal aqui, toda a equipe. Então, além de oferecer todos os serviços, ainda é essa comodidade de você tá fazendo o seu pedido ou querendo o seu orçamento aí pelo WhatsApp ou pelas redes sociais também. É isso aí. Então, vem pra Fernando Papelaria Informática você também. Rebrigada mais uma vez e logo eu volto. Eu que agradeço, espero você novamente, né? E lembrando que o Fernando Papelaria tem o material do escritório, tem o material escolar, tem a informática, tem manutenção, é uma loja completa. Vem pra cá você também. Vem, vem, vem. Um beijo.